A Lerj instala Comitê Estadual para Prevenção de Homicídios de Adolescentes. O Plenário aprova a linha de crédito para taxistas. Ivã do Consumidor vai atender a população de Pedra de Guaratiba. O Jornal da Lerj está começando agora. Boa noite. Foi instalado na Lerj o Comitê Estadual para Prevenção de Homicídios de Adolescentes no Rio de Janeiro. O grupo, criado em 2018, vai continuar atuando na proteção da vida e da dignidade de jovens e adolescentes, agora dentro do Poder Legislativo. O comitê é composto por representantes de diversos órgãos e instituições do Estado, como a Defensoria Pública, as Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Educação, o Instituto de Segurança Pública, ONGs, a Unicef Brasil e, claro, a própria Lerj. As deputadas Dani Monteiro, Rosane Félix e o deputado Flávio Serafini representam o Poder Legislativo como presidente das Comissões de Direitos Humanos, de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso e de Educação da Assembleia. Os parlamentares falaram da importância do comitê estar devidamente institucionalizado na Lerj, podendo estar mais próximo das tomadas de decisão e da produção de projetos de lei que defendam os interesses dos jovens e adolescentes. O Rio de Janeiro é um dos estados que tem maiores índices de morte de jovens e adolescentes e a gente precisa reverter esse quadro fazendo um pacto com diferentes esferas governamentais da sociedade civil para garantir de direitos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens que se paute na garantia do direito à educação, de políticas de assistência social, de alimentação adequada, de construção de possibilidades que essa criança e esse adolescente tenham um futuro de possibilidades, de felicidade, de dignidade. Então, esse comitê é parte fundamental disso, trazê-lo aqui para a Lerj, institucionalizá-lo, dá uma força para ele muito maior, como a gente chegou a ter experiências semelhantes no Ceará e em São Paulo e a gente espera que a gente consiga, nesse próximo período, garantir um conjunto de direitos para as nossas crianças e adolescentes que, de fato, diminuam as taxas de homicídio, aumentem as taxas de escolaridade, de frequência escolar, de formação dos nossos jovens, porque o que a gente quer é que nossos adolescentes, nossos jovens, possam ser felizes e ter uma vida saudável. Durante o encontro, também foi lida uma carta compromisso, documento assinado em agosto do ano passado pelas 22 instituições que compõem o comitê, com uma série de propostas que foram implementadas no decorrer desse último ano e que fortalecem as políticas e práticas de prevenção da violência contra os jovens. Para se ter uma ideia, entre 2011 e 2020, 3.650 crianças e adolescentes de até 17 anos morreram de forma violenta no estado do Rio. Entre os compromissos firmados pela LERJ estavam propostas de emendas orçamentárias para programas de proteção às crianças e aos adolescentes, a determinação ao estado para discriminar em todas as fases da execução orçamentária o relatório sobre o orçamento criança e adolescente, a realização de reuniões periódicas com o Conselho Estadual e as três comissões da LERJ, entre outras. A deputada Dani Monteiro falou sobre as diversas propostas que o Parlamento Fluminense vem desempenhando em prol dos jovens e adolescentes do estado. Tanto a Comissão de Educação como a de Criança e Adolescente, bem como a Comissão de Direitos Humanos a partir da nossa presidência, trouxe aqui também um balanço das atuações de proteção da juventude. Então, não só desempenhamos aquilo que havia na carta compromisso, mas fomos além, pensando como o que efetiva a participação da juventude nas tomadas de decisão do poder público e prioriza políticas voltadas para essa faixa etária. O encontro foi mediado pelo assessor do Conselho Jovem da Unicef Brasil, Patrick Pereira, que fez um balanço dos compromissos firmados na carta e apresentou um cronograma sobre as atuações do comitê em 2022. Entre elas, está uma reunião conjunta com os comitês de prevenção ao homicídio que atuam nos estados do Ceará e São Paulo. Olha, eu acho que o balanço de juntar tantas instituições e tantas pessoas, tantos atores sociais para prevenir e enfrentar homicídios de adolescentes é sempre muito positivo. São pessoas que são juntas para enfrentar e prevenir homicídios de adolescentes no estado do Rio de Janeiro. A gente teve vários compromissos de várias instituições, muitos deles foram alcançados, muitos alcançaram diretamente o território, principalmente os territórios onde há mais homicídios de adolescentes. No Rio de Janeiro, especificamente, a gente está falando da Pavuna, da Maré, das favelas do Rio de Janeiro. Então, acho que o balanço sempre é muito positivo. Óbvio que a gente tem muitos desafios ainda. O Brasil é o país que mais mata adolescentes no mundo. E não dá para a juventude ser o futuro se ela morre todo dia. Mas eu acho que os próximos passos do comitê, e agora institucionalizando aqui na LERJ, eles serão para validar um trabalho que já vem sendo feito e enfrentar esses novos desafios que surgiram, inclusive, com a pandemia. A LERJ, como a Casa do Povo, tem muito esse papel de juntar todos esses atores e trazer para dentro de uma discussão institucional muito próxima do parlamento, para que parlamentares possam acompanhar também o debate, para que parlamentares possam fazer proposições legislativas para prevenir e enfrentar o homicídio de adolescentes, é muito importante. E essa é uma vitória que a gente do comitê, inclusive, celebra, de trazer o comitê para dentro da LERJ. Contribuir para a reflexão e o pensamento crítico a partir de eventos, personagens, fatos e lutas sociais entre o período de 1922 e 2022. Esse é o objetivo do curso Frestas do Tempo, Pistas da História, uma iniciativa da Escola do Legislativo em parceria com a Comissão de Cultura da LERJ. Os palestrantes Flávio Aniceto, Morgana Eneile e Lúcio Sanfilippo explicaram o modernismo, o tropicalismo e as políticas culturais desde Mário de Andrade, no Departamento de Cultura de São Paulo, a Gilberto Gil, como Ministro da Cultura do Brasil. Assuntos que geraram longos debates durante a aula. Mas a gente está querendo dar um outro enfoque, transformar a visão que tinha de cima da elite numa visão vista pelas pessoas que faziam. Então, em vez dos camponeses serem retratados, os camponeses poderem falar por si. Através dessas aulas, desses módulos, desses encontros, mudar a perspectiva, a visão, para a gente poder exercitar esse olhar das pessoas que fazem e não as pessoas só que são retratadas. Para quem estava aqui, quem vai acompanhar no YouTube, teve bastante tensão. Mas acho que é um pouco isso. A gente faz política cultural na reflexão, na contradição, no catuco, é meio na quebrada mesmo que se faz política cultural. A nossa forma de pensar, de crescer, também nessas tensões. Esse foi o quinto de dez módulos do curso, com término previsto para 20 de setembro. O modernismo, as revoltas sociais e o que esperar para o futuro do Brasil são os temas das próximas aulas. Pensar em 2022 sobre como a cultura se espraiou pelo Brasil é uma coisa fantástica. Esse curso, ele pega uma coisa que muitas vezes a gente fala com um grande nome, assim, cultura, uma massa cheia e transforma numa coisa que é rachada, que é composta de pedacinhos. E acho que esse curso, ele tentou fazer isso. Ele tentou costurar vários pedacinhos da história da cultura com outros pedacinhos do que é a política cultural, do que se faz em casas legislativas, como a LERJ, do que é o trabalho da Comissão de Cultura, de como isso se reflete nas lutas, nas disputas que a gente tem na sociedade. O serviço itinerante da Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ vai atender a população de Pedra de Guaratiba nesta quarta. O veículo vai ficar estacionado na Praça do Rodo das nove da manhã às cinco da tarde. O atendimento é gratuito. O Rio de Janeiro pode ter uma linha de crédito para os taxistas autônomos ou vinculados a cooperativas. O projeto dos deputados Jorge Felipe Neto e André Siciliano foi analisado nesta terça pelo plenário. A Creditaxi vai ser oferecida pela Agerio, agência estadual de fomento, no valor de até 80 mil reais. Os recursos devem ser usados exclusivamente para a renovação da frota. A proposta recebeu 16 emendas e vai ser analisada pelas comissões. Quando a gente permite esse empréstimo pela Agerio, é um empréstimo de pai para filho, 80 mil reais, 12 meses de carência, até 60 meses para pagar, 0% de juros, sem TR, sem PCA, sem fator de correção, GPM, nada. É de fato uma salvaguarda que eles vão ter para a renovação de frota até o estado do Rio de Janeiro, garantindo a possibilidade dele prestar o melhor serviço possível para a população. O projeto do deputado Coronel Jairo autoriza o governo a implantar uma unidade de pronto atendimento veterinário na zona oeste do Rio. A UPA-VET deve prestar atendimento de urgência a animais domésticos, além de vacinações, castração e cirurgias em geral. O texto foi aprovado e segue para análise do governador. Lojas e concessionárias que vendem carros usados no Rio podem ser obrigadas a fornecer ao consumidor o laudo de vistoria completa no momento da aquisição ou troca do veículo. O laudo deve conter a descrição e procedência do veículo, identificação do chassi, numeração do motor, além de outras informações. A proposta da deputada Marta Rocha recebeu duas emendas e volta às comissões. O que a gente está pedindo apenas é que, no momento que haja essa venda, o proprietário, o novo proprietário, receba um laudo. Isso é viável, é produzido pelo Detran, demonstrando que não há nenhuma pendência nem na questão da autenticidade ou de multas e que essa pessoa possa, então, dar entrada no Detran para fazer a transferência da propriedade. Também é analisado o projeto do deputado Bebeto, que cria procedimentos para as vendas a prazo. O texto garante ao consumidor o poder de alterar a data de vencimento dos carnês de pagamento. Determina também que o período entre compra e entrega do produto não pode ultrapassar 10 dias. A proposta retorna a pauta para a segunda discussão. E pode ser criado no Rio o projeto Amigo do Idoso. A proposta do ex-deputado Atila Nunes prevê que o projeto seja implantado em clínicas de idosos, casas de repouso e enfermarias de longa permanência em hospitais públicos e privados do Rio. O objetivo é reunir voluntários para desenvolver atividades recreativas, sociais e culturais com os idosos. A matéria recebeu 10 emendas e retornou às comissões. A comissão parlamentar de inquérito que investiga o crescimento da dívida pública do Estado vai ser prorrogada por mais 30 dias. Os parlamentares querem um prazo maior para elaborar o relatório final da CPI. A União está funcionando como se fosse um banco. E um banco que expolia os Estados. E o Pacto Federativo, a Constituição Federal, não diz que a União é banco. O que a União tinha que cobrar, única e exclusivamente, era o reajustamento. Isso é corrigir a inflação. Se a gente estivesse só fazendo a correção monetária, a gente talvez estivesse economizando algo como 70 bilhões de reais. Já a deputada Tia Ju quer criar o programa Minha Escola, Nossa Escola, Aprendendo a Preservar, nas unidades de ensino públicas e privadas do Rio. O objetivo é promover o engajamento dos alunos para cuidar e preservar o espaço escolar. Devem participar do programa alunos, professores e toda a comunidade escolar. O texto prevê atividades como rodas de conversa e mutirões para limpeza e manutenção das salas de aula e áreas comuns da escola. A proposta recebeu cinco emendas e vai ser analisada pelas comissões. Pode ser criado no Rio o portal TEA para promover os direitos das pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. No portal devem constar informações sobre serviços prestados pelo Estado às pessoas autistas. O texto diz ainda que os usuários dos serviços sejam cadastrados no portal para que o Estado possa contabilizar o número de atendimentos e subsidiar políticas públicas. A proposta da deputada Alana Passos retorna a pauta para a segunda votação. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o Canal do Povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto